Então é Natal, tempo de estarmos unidos em família, comemorando mais um ano que passamos, comemorando também a alegria, a saúde, a paz. Tudo isso foram os desejos que pedimos lá no ano passado e que realizamos esse ano. E para o ano novo, desejamos sucesso, carinho e pedimos muita paz e tranquilidade para vivermos em tempo de Deus. Comemorar também o nascimento de menino Jesus é uma alegria. Preparamos a nossa casa para receber o nosso Pai Criador. Um Feliz Natal e que Deus abençoe.